Aí, tô chegando aqui na obra, horário, né, um pouco atrasado, porque o horário é chegar duas horas, tá caindo um pau d'água, do nada, começou a cair um pau d'água, clima fechou, se ligou, o que não choveu, no vídeo de tempestade que eu fiz, tá chovendo agora, é uma misanga, olha, agora porque eu cheguei, parou, olha, tá vendo? Que dúvida, zero pra ele, churro. Vai, abre aí, abre aí, mano. Vai, amor, preparada? Vai, tá, tá grossa a chuva, mano. Ficou de água, já banhei hoje. Não tem problema não, olha lá, o Eli olhando. Ah, tem um guarda-chuva aqui, olha aí, viu, bem aí, ó. Ah, é verdade. Será que tá aí ainda? Tá, que eu olhei também. É, né, esse bichão. Obrigado, viu, muito obrigado. Traz isso aí, bora lá, bora, vamos trabalhar em equipe aqui, mano, porque tá caindo uma tempestade d'água. Vai, abre aí. Aí eu vou lá no volta aí e pego ele. Vai. Não, você não vai nele, pega ele. Deixa eu sair, eu te busco, vai. De certeza. Não, mano, tu me pega aqui que é melhor. Oxê. É bicha. Vai ele, vai ele. Traz. Bora lá. Ai, 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 chuva, chuva. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai Ajeita aqui, esses guarda-chuva aqui, vai. Ajeita aqui não, só ajeita aqui, mano. Só ajeita, só ajeita aqui. Valeu, valeu. Tô voltando, minha irmã. Tô voltando. Não, mas tá voltando já. Vai, abre. Abre, abre. Abre a porta. Eu só tô abrindo só o que não, mano. Ai, 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 ai. Falta o Diogo. Ei. Vai, mano, abre aí. Abre. Abre, mano. Tá móia na câmera, caceta. Ei. Ah, que burro, mano. Esqueci o carro ligado. A chuva tá vindo desse lado, eu tô vindo por esse. Tu desligou o carro, mano? Desligou? Ah, é, salvou, mano. E aí, mano? Espera aí, mano. E agora, como é que nós vamos trabalhar, velho? Não dá aí, não dá aí. Moçadinho, tu molhou, deixou o guarda, tu tá molhando, ó. Tô mal. Bora lá, hein, bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. E aí, ó, tá toda molhada. Volta com vocês. Tem uma missão. Ahn. Cimento tá molhando. Aonde? Lá na frente. Vixe, mano. E agora? Eu não sei. Agora, mano, vai assim, ó. Tu fica aí, tá ligado? Vai na chuva que eu vou com o guarda-chim. Ô, mano, não acredito, não, velho. Beleza, vai. Pode ir. Pode ir. Vai lá. Eu, eu que vou lá. Ué, porra, mano. É aqui, esperar a chuva passar. Limpar aqui minha camerazinha que tá, né? Vocês estão tudo molhados aqui. Volta o carro arrependido. Cavalo burro. Ei, mano, agora isso é a questão. Como é que tá lá o cimento? Mano, tá molhado. Molhou mesmo? Molhou um pouco, mano. Tu sabe o que é que custa o saco de cimento, irmão? Não, não, vou nada. Deixa lá, eles agilizam a cor ficar por aqui. Quero saber como é que nós vamos trabalhar desse jeito hoje, mano. Não sei o que é que a gente vai fazer hoje. Perguntar ali o mestre. Com certeza a chuva aí não vai deixar a gente trabalhar. Que estranho, mano. Logo, logo no dia que eu venho, começa a chover. Porque você soma, mano. Você vai pro interior caçar galinha. Galinha não, ah. Prima. Ah, bagaceira. Meu Deus, meu Deus. A vergonha, mano. A chuva tá engrossando, mano. Vamos banhar. Bora. Bora. No 3. Traz aí, traz aí. Deixa eu botar aqui. Mas no 3. Minha câmera é a prova d'água. Vai. Já. Tá gelado. Que foi? Tá gelado. Tá gelado, Águia? Vai ali na pista? Vai. Não, não. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa. Fica aí de boa. Porque você tá comigo no carro. Não, mano. Isso aqui tu tem que ir só um treino bom pra poder conseguir melhorar isso aí, viu? E a chuva tá, mano. Mano, ó o mestre lá se molhando todo, ó. E essa moça? Eu vou empurrar o cachorro lá na piscina e não deu o que? Que foi? Que foi? Não, eu ia me empurrar, mano. Tu tá molhado, né? Tá molhado. Ele, acabou, mano. Como é que vamos trabalhar desse jeito? Já sabe, moço. Mas já sabe. Se nós quiser que chove, é só pegar o concreto e jogar no chão. Olha o outro ron, ó. É mesmo, as duas coisas. Caralho, mano. Tá caindo um pau d'água aqui. Ei, mano. Os cachorros tão molhando, véi. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora, bora. Bora, vai, 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 vai. Ai, ai, vai. Os cachorros tão presos. Vai, vai. Solta, solta, solta os cachorros. É bu, né? Aí não, cavaleça. Aí, meus amores. Aí, aí. Pronto, pronto. Fica aí. Vixe, mano. Meu sabão, sai, sai, sai. Tô sonhando aqui. Solta, volta, volta. Eles vão sujar a... Volta. Ei, mano. Recuar a missão, recuar a missão, pô. É porque, presta atenção. A gente vai mexer com o Márcio, os cachorros. Anda. Passa pro corredor, vai. Vai, vai. Vai, Nina. Passa, Nina. Nina. Vem. Vai, no corredor. Volta, Nina. Volta. Passa, Nina. Corredor. Corredor, vai. Corredor. Corredor, Nina. Vai, Nina. Vai, Nina. Vai, passa. Passa, Nina. Passa. Aqui, ó. Não solução. Bota eles ali dentro do quartinho e fecha a porta. Ó, lá não olha e não tem piso. Que porta, querido? Bota qualquer coisa encostada que eles não saem. Não dá, meu bem. Dá, piso. Ei, vem. Vamos ver. Vamos ver. Espera aí. Vamos ver a queda de magia agora, lá. Vai, bichana. Bota. Bota. Eles não vão obedecer. Ó lá, eles já vão pra perto da massa lá, ó. Não pode. Vem, capitão. Vem. Vem. Passa. Vem pro corredor. Corredor. Passa. Galera, antes que vocês perguntem, ali dentro do corredor, ó, tem um capriscar de baixo. Aqui também. Eu esqueci, mano. Corredor, vai. Corredor, vai. Corredor. Corredor. Deixa eu ajudar. Foi ajudar com o contrapalhado. Vou lá ajudar eles lá. Porque os cachorros não podem ficar ali porque eles correm pra massa, entendeu? E lambesa tudo lá. Foi lá. Pra vocês terem noção, véi, como é que a chuva ficou forte, ó. Tá escorrendo tudo pra lá, ó. Vou ter que tirar o carro daqui porque tá vazando água pra lá, ó. Eu vou tirar o carro aqui, tá ligado? Ó como é que tá aqui, ó. Tá escorrendo água pra cá. Foi. Será que precisa, mano? Tirar, acho que vou ter que tirar, véi. Tirar aqui pra tudo. Não, 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 não. Tá doido? Quer apertar no posto? Oxe, eu sou motorista. Ah, tu é motorista de menino? Faz nem o dizer. A chuva parou, véi. Deixa eu ver. Agora é o seguinte, a gente tem que andar rápido pra gente começar a chover de novo, pra poder acabar tudo de novo. A gente tem que esperar. Agora ele vai ficar com a parte da peneira. A gente tem que esperar.